Hoje, você verá 10 saudosos atores da novela Renascer, que infelizmente já morreram e deixaram muita saudade na TV. Se inscreva e já comente qual personagem de Renascer você mais gostava. Começamos com a inesquecível Regina Dourado, grande atriz que participou de muitas novelas de sucesso, entre elas Trope Caliente e Anjo Mal, nos anos 90. A fama chegou de vez em sua carreira quando participou de Explode Coração. Na novela Renascer, interpretou Morena, uma moça que foi resgatada de um bordel, mas que vivia infeliz, pois nunca pôde se tornar mãe. Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração, novela transmitida pela Record entre 2007 e 2008. Ao longo de sua carreira, Regina foi indicada a três prêmios como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. E venceu todos! No ano de 2003, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama e iniciou o tratamento. Alguns anos depois, o câncer voltou, dessa vez acometendo a outra mama e, posteriormente, a medula óssea. A atriz foi internada em 20 de outubro de 2012 e faleceu uma semana depois, quando tinha 60 anos. Ao longo de seus mais de 60 anos de atuação, Chica Xavier deu vida a mais de 50 personagens em sua carreira. A grande atriz, que atuou também no teatro e no cinema, estreou no Teatro Municipal em 1956, com a peça Orfeu da Conceição, onde interpretava a Dama Negra, recitando Vinícius de Moraes. Na TV, a sua primeira novela foi Legião dos Esquecidos, em 1968, seguido por sucessos como Dense em Dez, Pátria Minha e Cara e Coroa. Na novela Renascer, Chica foi Inácia, governanta supersticiosa de José Inocêncio, interpretado por Antônio Fagundes. Chica era conhecida também por sua fé e, em 1999, lançou o livro Chica Xavier Canta Sua Prosa, Cantigas, Louvações e Rezas para os Orixás. A biografia dela, de nome Chica Xavier Mãe do Brasil, foi lançada alguns anos depois, em 2013, pela escritora Tereza Monteiro. A veterana nos deixou em agosto de 2020, em decorrência de um câncer de pulmão, descoberto já em estágio avançado. A atriz recebeu muitas homenagens ainda em vida, tendo sido até inspiração para Sam Berredo e, em 2011, recebendo o Troféu Palmares, por sua contribuição às artes e à cultura afro-brasileira. Atriz, jornalista e apresentadora de televisão, Leila Lopes teve um fim trágico. A sua carreira na TV começou no início dos anos 90, quando participou da minissérie O Guarani, na Rede Manchete. Logo depois, foi contratada pela Rede Globo para atuar em despedida de solteiro e, a partir daí, participou de várias novelas famosas. Em Renascer, interpretou a professorinha Lu, personagem que lutava pela educação, mas era misteriosa. Se o professor lecionasse só pelo salário que ele recebe, não haveria uma só sala de aula funcionando neste país. Em 1996, atuou em outro grande sucesso, o Rei do Gado. No ano seguinte, a revista Playboy finalmente a convenceu, após cinco anos de tentativas, a posar para a capa da revista. No decorrer do tempo, os convites para a TV foram diminuindo. Assim, Leila sumiu da mídia. O retorno aos holofotes veio em 2008, quando estreou o filme adulto Pecados e Tentações. Seu último trabalho foi como apresentadora do Calcinha Justa, um programa de TV para o público adulto, pois no dia 3 de dezembro de 2009, Leila foi encontrada sem sinais vitais em seu apartamento aos 50 anos. A investigação policial concluiu que Leila tirou a própria vida ingerindo veneno para rato. O seguinte trecho foi retirado de sua carta de despedida. Saibam todos que tiverem conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida. Estou em busca de Deus. Nelson Agostini Xavier também foi de grande importância para a televisão brasileira. Além de ator, Nelson também foi crítico de teatro e diretor de cinema. Sua estreia no cinema se deu em 1959, com o filme Fronteiras do Inferno. Já na TV, a sua primeira aparição foi em 1967, na novela Sangue e Areia. Em Renascer, interpretou o comerciante Noberto, dono da venda onde os personagens da trama paravam para comer ou beber. Embora tenha feito muitos papéis na TV, inclusive como protagonista, a sua paixão sempre foi o cinema. Em 2010, atuou no filme Chico Xavier, como personagem principal, interpretando o próprio médium. Na TV, atuou pela última vez em 2015, na novela Babilônia. Mas a sua última aparição pública foi na exibição do filme Comeback, um matador nunca se aposenta, em 2017. Nelson faleceu em maio de 2017 de insuficiência respiratória em decorrência de um câncer de pulmão. Ele tinha 75 anos. Conhecido por atuar em peças aclamadas e, inclusive, por ser premiado como melhor ator de teatro, Luiz Carlos Arutin construiu uma sólida carreira na dramaturgia. Na TV, estreou no ano de 1971, fazendo, principalmente, participações especiais. Seu primeiro papel importante chegou em 1985, o Oscar na novela Gata Comeu. Em Renascer, ele interpretou o turco Rashid, ou melhor, turco não, libanês, como ele sempre dizia na trama. Foi ele quem salvou a vida do personagem principal, José Inocêncio, logo no primeiro capítulo, para depois se tornar seu grande amigo. O ator morreu quando tinha 62 anos. Ele foi vítima de um incêndio que destruiu seu apartamento em janeiro de 1996. Quando percebeu o fogo causado por uma vela, Luiz teria tirado a família do local e voltado para tentar apagar o fogo, chegando a desmaiar devido à quantidade de fumaça inalada. Ele foi socorrido, mas não resistiu e faleceu por asfixia a caminho do hospital. Seu último trabalho foi em Você Decide, em 1996. José Jofre Soares, além de ator, também era oficial da Marinha. Por 25 anos, ele dividiu a vida entre a rotina da Marinha e os ensaios de teatro. Considerado um dos grandes nomes do cinema nacional, atingiu a impressionante marca de mais de 100 filmes gravados, sendo o primeiro Vidas Secas, no ano de 1963. Na década de 70, foi premiado três vezes por suas atuações no cinema pelos filmes A Faca e o Rio, Guerra Conjugal e O Predileto. Já na TV, estreou em 1968, na novela Beto Rockefeller, seguida por sucessos como Pantanal, Riacho Doce e As Pupilas do Senhor Reitor, esta última sendo a sua despedida das telinhas. Apaixonado pelo cinema, sempre disse que até poderia trabalhar em novelas, mas somente quando a sua paixão principal o liberasse. Na novela Renascer, deu vida ao Padre Santo, que atendia aos fiéis. Jofre faleceu em agosto de 1996, aos 77 anos, vítima de leucemia. Um dos maiores e mais queridos atores brasileiros, José Wilker também esteve presente na novela Renascer. Wilker brilhou como ator, diretor, narrador e apresentador. Entre 1964 e 2015, foi indicado a quase 40 prêmios e venceu mais da metade deles. Agora eu vou sair. E hoje à noite se prepare. Eu vou lutar. Na TV, José Wilker deu início à carreira na novela Bandeira 2, em 1971, conseguindo fama e estabilidade financeira quase que instantaneamente, o que o fez da preferência a papéis e novelas. Apenas quatro anos depois, em 1975, interpretou o seu primeiro protagonista, o Mundinho Falcão, em Gabriela. Teve papel de destaque também na novela Renascer, como Belarmino Ferreira. Belarmino era um homem parecido com José Inocêncio, porém menos habilidoso e mais ambicioso. Quem não se lembra de seu bordão, é justo, é muito justo, é justíssimo. É justo, é muito justo, é justíssimo. Vamos respeitar a vontade do defunto morto e falecido. Seu último trabalho foi o filme O Duelo, pouco antes de falecer. O saudoso ator faleceu em abril de 2014, aos 67 anos. Sua então namorada, a jornalista Cláudia Montenegro, o encontrou pela manhã já sem vida. A causa da morte foi um infarto fulminante. A carreira artística de Gésio Amadeu começou em 1968 na extinta TV Tupi, mas logo em seguida o ator passou pela manchete e também pela TV Cultura. Na Globo, participou de grandes sucessos como O Sol de Verão e A Viagem. Migrando sempre de uma emissora para a outra, foi conciliando seus trabalhos no teatro com as aparições na telinha. Em Renascer, Gésio deu vida a Jupará, o braço direito de José Inocêncio. Seu último trabalho foi em 2020 no projeto Sala dos Professores, transmitido pelo Cine Brasil TV. Ele faleceu no dia 5 de agosto de 2020. O ator teria ido ao hospital para tratar seus problemas de hipertensão, mas acabou por contrair o vírus da Covid-19, que o vitimizou aos 73 anos. Filho da eterna musa da TV, Tônia Carreiro, Cécile Thierry começou sua carreira na década de 60. Eu não tenho nada a ver com os problemas do Lucas. Eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar você. Durante a infância, sofreu muito com a ausência de sua mãe, que estava sempre envolvida na profissão. Então, quando também decidiu ser ator, precisou de muitos anos de terapia. Posteriormente, Cécile até atuou com a mãe em alguns momentos. Assim como a maioria dos atores, Cécile também começou a atuar no teatro, e na década de 70, ele estreou como diretor de teatro. Não fui eu. Sua estreia na TV, que aconteceu na extinta TV Tupi, foi em 1967, na novela Angústia de Amar. Mas a novela que o tornou famoso foi Roda de Fogo, onde interpretou o vilão gay Mário Liberato. Com o passar dos anos, atuou em mais de 20 novelas e minisséries. Em Renascer, Cécile interpretou o delegado Olavo, em uma participação especial. A última vez que tivemos o prazer de vê-lo atuando foi em Se Eu Fosse Você, uma série lançada pela Fox Brasil em 2013. O ator faleceu em outubro de 2020, quando tinha 77 anos, por complicações do Parkinson, doença que ele já tinha há algum tempo. Outro consagrado ator que participou da novela foi Grande Otelo. O artista dizia que a sua carreira começou quando tinha apenas 7 anos, como palhaço de circo. O tempo passou, Otelo cresceu, e entre as décadas de 30 e 50, ele fez muitas peças de teatro e filmes para o cinema. Sua contratação pela Rede Globo aconteceu nos anos 60, e assim ele passou a fazer parte também do universo das novelas. Nós podemos citar a sua participação em sucessos como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Gata Comeu, e Sim, A Moça. Seu último trabalho foi em uma participação especial na novela Renascer, onde deu vida a Francisco Cunha, pai de Ritinha, interpretada pela atriz Isabel Filardes. Grande Otelo faleceu em 26 de novembro de 1993, quando desembarcava no aeroporto de Paris. O ator estava no país para ser homenageado no Festival dos Três Continentes, mas, infelizmente, ao descer do avião, sofreu um infarto fulminante e faleceu aos 78 anos. Escreva nos comentários qual desses saudosos atores você mais sente saudade. E não esqueça de se inscrever no canal. Está vendo este vídeo aí na tela? Separei para você e tenho certeza que vai gostar!